Oi pessoal, depois de um bom tempo sem postar, a gente resolveu pegar um assunto bastante diferente para a gente começar essa nova série de vídeos. Então hoje a gente vai falar sobre as casas mais estranhas do mundo. Algumas casas conseguem impressionar a gente pelas suas características diferentes, mas as que a gente selecionou para esse vídeo são bastante estranhas. Na nossa pesquisa para selecionar essas casas estranhas, a gente encontrou muitas casas que são estudo de caso ou feitas para hospedagem. Então aqui a gente teve cuidado de trazer casas que já foram habitadas pelo menos por algum tempo ou que poderiam ser habitadas. Então vamos para a nossa super seleção oficial do nosso canal das 8 casas mais estranhas do mundo. Ah, e só uma coisinha antes da gente começar. Por todo esse trabalho que a gente teve para trazer essa seleção aqui para vocês e olhando os sites estrangeiros muitas vezes, acho que só por isso já vale seu like, né? A primeira casa é a Casa do Hobbit, no Reino Unido. Antes de a gente começar, é importante frisar que essa casa, diferente das outras casas do Hobbit, que sua gigantesca maioria são só cenários ou, como a Vanessa falou, casas de veraneio, casas para aluguel, essa casa, que na verdade é um sítio autossustentável, é formada por três construções principais. A primeira delas é uma oficina onde todo o trabalho de construção foi realizado. A segunda é uma estufa que, mesmo durante o inverno, provê muitas frutas e verduras. E, inclusive, é responsável pelo aquecimento da casa principal. E a casa principal, que essa sim foi inspirada no filme do Hobbit. Essa forma enterrada dela não foi escolhida só porque é bonitinha. No Reino Unido é muito frio. Então, junto com uma boa orientação solar e, se aproveitando da massa térmica que a terra que envolve ela fornece, ela consegue se manter numa faixa estreita de temperatura bem agradável durante todo o ano, sem precisar de grandes energias para poder ser aquecida no inverno ou resfriada no verão. A construção desse sítio começou lá em 2009, quando os donos plantaram as primeiras árvores. Sim, eles começaram plantando as árvores para depois e construir as coisas. E essa casa é uma construção do it yourself, que vale um vídeo só para ela, para mostrar um pouco das características sustentáveis que a gente pode replicar em projetos comuns do nosso dia a dia. Então, se você quer ver um vídeo só sobre ela, já deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai fazer, tá bom? Algumas dessas características foram coisas que a gente usou lá no projeto da Avanzo, uma casa aqui em Brasília que a gente fez também de cena enterrada, também para aproveitar a massa térmica e com uma orientação excelente para ela nunca precisar de ar-condicionado. O card dela vai estar aqui em cima. A casa do Hobbit foi construída por um arquiteto para ele morar com a sua família. Quando perguntaram para ele por que construir a casa do Hobbit, ele falou, porque é legal. E a segunda casa é a Nautilus House, no México. Essa casa foi projetada pelo escritório Arquitetura Orgânica. Seu projeto foi inspirado em conchas, moluscos, na vida marinha. Na casa mora uma família com duas crianças que estava cansada de viver num lugar tradicional. A casa foi feita com vários vitrais coloridos, espirais, curvas e jardins internos. O formato de uma concha em espiral está presente tanto no exterior quanto no interior da casa. Ela tem os ambientes de uma casa normal, com quarto, sala de estar, sala de jantar, cozinha e banheiro. A diferença é que não existem divisórios internos entre esses ambientes. Eles são todos ligados por uma escada em espiral. O autor do projeto diz, O meu objetivo era que pensassem estar vivendo como um caracol, andando de divisão em divisão. A terceira casa é a Futurum House, na Suécia. Apesar de seu nome, essa casa foi projetada lá em 1968 pelo arquiteto Robson Simon, que inicialmente tinha pensado nela como uma casa dele para ser instalada do lado de uma estação de esqui. Mas depois que ele viu o potencial do mercado de receber uma casa pré-fabricada, de baixo custo e faça a instalação no terreno, ele resolveu colocar ela à venda. Ela não, mas o modelo dela, para ser entregue em vários locais, como uma forma de ajudar a reduzir o déficit habitacional da época. O seu design logo de cara denuncia a época em que o projeto foi concebido. A sua forma curva, inovadora para a época e que mais parece uma nave alienígena, vale a pena lembrar que eles estavam em lausa da corrida espacial, fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro, permitia uma construção leve e que podia ser transportada inteira até por helicóptero se fosse necessário ou levada desmontada por caminhão e apenas parafusada em sua base, no formato de anel, com quatro pernas que facilmente se adequariam em qualquer superfície. Essa forma é tão versátil que até hoje ela é usada até em algumas estações da Antártida, principalmente na estação móvel da Grã-Bretanha. Mas, infelizmente, o sonho do seu inventor não durou muito. Lá em 1973, com a crise do petróleo, a construção dela começou a ficar muito cara, afinal ela era feita de plástico. Então, ela foi encerrada. Até o encerramento da produção dela foram feitas mais ou menos 100 casas e até hoje a gente pode encontrar 60 espalhadas pelo mundo em diversos estados de conservação e sendo usadas para as mais diversas funcionalidades. A quarta casa é a casa torta lá na Polônia. Essa casa foi projetada pelo escritório de arquitetura e parece ter saído de um quadro surrealista. E foi mesmo. A casa foi inspirada em uma obra do ilustrador polonês Quando olhamos para a casa, temos a impressão de que sua estrutura está se desmanchando. A casa torta tem 4 mil metros quadrados e funciona hoje como um centro comercial. A casa 5 é a casa subterrânea na Suíça. Queridinha dos afetatos e entusiasta, ela já apareceu até naquele documentário As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, da Netflix. Assim como a primeira casa, a casa do Hobbit, ela fica inteira e enterrada no solo para, segundo o próprio dono dela, não atrapalhar as vistas daquela região, já que ela fica muito próxima às termas de voz do famoso arquiteto Peter Zuntor. Mas é claro que isso representou um gigantesco desafio para os arquitetos. Como é que eles poderiam aproveitar as belíssimas vistas dos Alpes Suíços, aproveitar muita entrada de luz natural no interior da casa e, ainda assim, fazer ela não prominente na paisagem. E a resposta deles a esse desafio foi criar um pátio escavado na encosta da montanha onde todos os quartos, todos os cômodos da casa ficam virados para ele e para a vista. Assim, servindo ainda de uma área de convívio muito aconchegante. E uma curiosidade muito legal sobre essa casa é que, apesar das fotos darem a entender que o acesso principal dela é feito por esse pátio, não é. É feito por um túnel que sai numa antiga construção bem próxima dela. E a sexta casa é a casa da caverna, nos Estados Unidos. Essa casa foi construída pelo casal Kurt e Deborah Slipper. Eles decidiram morar numa caverna, mas sem abrir mão do conforto das casas modernas. Aliás, dizem que seu clima é bastante confortável pelo fato de ela ser quase subterrânea e isolar o clima exterior. No passado, essa caverna já tinha sido muito usada como pista de patins e também para shows de artistas famosos. Muitas das paredes da caverna foram deixadas em seu estado natural, com aparência de inacabado. Essas paredes soltam areia. Por isso, a família decidiu colocar alguns telhados para cobrir internamente algumas dessas paredes que precisavam ser mais limpas, como na cozinha. Como disse a Deborah, proprietária da casa, no interior da casa parece que você está do lado de fora, mas sem o desconforto do calor ou do frio. A casa 7 é a casa biomórfica, em Israel. Essa casa de estrutura futurista foi projetada pelo escritório de arquitetura PAVI. Ela fica localizada numa encosta em Israel quase mil metros acima do nível do mar, com uma vista incrível a partir das suas janelas bay window, que, vistas de longe, mais parecem óculos de sol acima do mar. Esse escritório de arquitetura é bem famoso pelos seus projetos residenciais com formas curvas, e não só isso, mas também pelas suas técnicas construtivas que eles mesmos inventam para construir suas casas. E essa casa especificamente foi feita em 2013. E a nossa oitava e última casa da lista é a casa Flintstones, nos Estados Unidos também. Essa casa de aparência pré-histórica já foi habitada pelo apresentador americano Dick Clark. Ela tem apenas um quarto. E, apesar do visual rústico, essa casa é equipada com eletrodomésticos de última geração e tem móveis confortáveis, além de visuais incríveis para a paisagem. Bem, pessoal, então a gente espera muito que vocês tenham gostado das casas que a gente selecionou para vocês. A pesquisa deu um bocadinho de trabalho. Então, se você gostou, não esquece de dar a curtida e se inscreve no canal. Isso é muito importante. E agora que finalmente a gente bateu a nossa antiga meta de 500 inscritos, vamos embora para mil. Então, até a próxima.